Olá nossos amigos do nosso canal do YouTube, olha que espetáculo demais. Nubilhas holandesas, todas com preenche confirmada, essa turma aqui está no pré-parto já. A fazenda vai disponibilizar 40 nubilhas nesse padrão, todas com preenche confirmada, a maioria dos sêmi-insetizados, partos para junho, julho, agosto e setembro, lotaço pessoal. E quem quer adquirir uma genética para produzir seus 35, 40 litros de leite, está aí, grande oportunidade. Se você tem um amigo, se gosta de gado holandês, que tem um projeto de compost, está aí, uma grande oportunidade para quem quer adquirir genética, aumentar a produção de leite, comprar animais prentes sexados, julgadão pessoal, muito obrigado e um grande abraço.